Você sabe quanto custa cada uma das vacinas que são utilizadas no Brasil? Você vai ver, compartilha esse vídeo. Já que esse assunto de vacina está em moda, eu vou dar uma pauta aqui que eu acho que essa CPI deveria investigar se fosse minimamente séria, né? O Randolph Rodrigues, o famoso Pato Donalds da Amazônia, com aquela voz insuportável. Olha o preço das vacinas. Veja se isso não é um motivo para uma investigação profunda. A AstraZeneca, que é produzida pela Fiocruz do governo federal, custa aproximadamente R$ 15,85. A Pfizer, que segundo os estudos é a vacina com maior grau de imunização, R$ 50,17. A Janssen, da Johnson, que está começando a chegar no Brasil agora, que é dose única, ou seja, o governo só gasta uma vez, comprando uma vacina, R$ 50,17. A Coronavac, feita pelo Butantan, Instituto Butantan, lá de São Paulo, a vacina chinesa, ela é menos eficaz, só imuniza em torno de 50%, pessoas idosas, parece que não chegam nem a 30%, ela custa R$ 58,20. Dados que eu extraí do site da CNI Brasil. Ou seja, isso é um motivo para a investigação. Isso é que tem que ser investigado. Como é que a vacina menos eficaz é a que custa mais caro para o contribuinte. Isso é motivo para a investigação. Vamos ver se essa CPI é séria. Vamos ver se ela vai investigar isso.